Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, apertando o botão inscrever-se aqui. Também não esqueça de toda a videoaula, vocês darem o gostei de vocês para ajudar a gente. E depois também todos os códigos que eu estou produzindo nas videoaulas vão estar disponíveis no GitHub. E quem quiser seguir o meu GitHub é só pressionar aqui o botão follow. E deixar o meu agradecimento ao José Cleito, que ele está patrocinando esse conjunto de aulas aí, onde a gente está trabalhando com a parte referente a controle de acesso. Beleza, então, vamos continuar. Na aula passada, eu tinha explicado para vocês a questão do Phase Listener. Tá, só para a gente lembrar, o Phase Listener serve para a gente interceptar ações dentro do framework. Tá, na aula passada, nós tínhamos agido em todas as fases. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, só para mostrar para vocês, o ciclo de vida do JSF. O ciclo de vida do JSF é essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é do Java E5, mas no 6 é a mesma coisa. Aqui ele explica todas as fases, ó. Geralmente, onde que a gente age? Eu começo a requisição aqui, eu começo a parte de restore view. O ideal é eu fazer a validação aqui, ó. No início da primeira fase, quando ela terminar, eu já faço aqui a validação se o usuário está logado. Se ele está logado, eu deixo ele andar por aqui, sem problema. Se ele não está logado, aí eu tento jogar ele já para fora. Tá, então vamos trabalhar com o restore view. É o mais utilizado. O restore view. E, geralmente, a gente usa a fase do after phase, o depois. Por quê? Porque ele tem que dar início, tá? O before é antes de dar início. Então, o before, na verdade, vai ficar vazio para a gente. Então, é só deixar vazio. E o after é onde a gente vai fazer. Beleza. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu quero saber se eu tenho um usuário logado. Como que eu vou fazer isso? Só para a gente lembrar, quando eu falei a parte de autenticação, eu criei um bin, que eu chamei de autenticação bin. E, aqui dentro, eu guardo qual é o usuário logado. Ou seja, é aqui que eu guardo. Eu autentico. E, aí, depois, eu pego o usuário, no caso, que foi autenticado. Ou seja, eu pego os dados dele do sistema. Então, beleza. Então, esse usuário logado é que eu preciso pegar. O problema é o seguinte. O Phase Listener, ele não é um manage de bin. E o autenticação bin é um manage de bin. O Phase Listener e o manage de bin, eles não têm anotações para conversar diretamente. Tem até algumas gambiarras, ou ajustes técnicos, de onde a pessoa declara o Phase Listener como um manage de bin, só para poder injetar um bin no outro. Isso daí poderia ser um artifício para ser feito. Mas, aqui, a gente não vai fazer isso. A gente vai deixar cada um com a sua atribuição. Então, o que eu vou fazer? O Phase Listener, ele não é um bin. Mas, eu consigo pegar os dados do framework. Usando... Eu vou usar o OmniFaces aqui para ganhar tempo. Mas, na verdade, eu consigo capturar dados da sessão do framework. Então, eu tenho um método dentro do OmniFaces. Dentro do OmniFaces, eu tenho a classe Faces. Dentro da classe Faces, eu tenho a classe GetSessionAttribute. O GetSessionAttribute serve para você pegar coisas da sessão do framework. O que está na sessão do framework? Ué, esse bin aqui, ele é escopo de sessão. Beleza, mas qual é o nome dele na sessão? Lembra que a gente já discutiu isso. Quando eu vou lá e vou... Só para a gente lembrar o nome dele. Deixa eu abrir aqui a... Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu só abrir a tela de autenticação. Quando eu vou usar o L, aqui, ó. Eu sempre uso esse nome aqui. É esse nome aqui que eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar o autenticação bin, só que com A minúsculo. Então, eu vou vir aqui e vou colar esse nome aqui dentro. É o autenticação bin. Só que aí eu tenho que receber ele. Então, vou colocar a autenticação bin. A autenticação bin. Vou criar aqui uma variável, um objeto temporário. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, ó. Ele vai receber o meu bin que está na minha sessão. Então, beleza. Vamos ver, só debugar, só para a gente ver o que está acontecendo. Vou mandar imprimir aqui, então. Só para a gente ver o que ele vai jogar na tela. Essa parte aqui, eu sempre gosto de explicar meio passo a passo, porque é uma coisa meio chata. Então, vamos ver, só para vocês entenderem o que ele pegou. Então, autenticação bin. Beleza. Então, vamos debugar aqui, ó. Então, eu vou debugar. Deixa eu marcar um debug aqui. E vou dar um debug na tela de autenticação, para a gente entender. Esperar ele iniciar aqui. Esperando ele iniciar. Está iniciando aqui. Demorou uns 30 segundos para iniciar. Iniciou. Beleza. Aí, ó. Chamou. Então, beleza. O que ele vai fazer, ó. Vou dar um passo. Aí. Ele deu nulo, não pegou nada. Beleza. Vamos dar a continuar. Agora, vem aqui na tela e vou mandar logar. Eu vou logar com o meu usuário, que é o cpf tudo 9. E aí, eu vou logar aqui, ó. Entrar. Novamente, está lembrando. Toda requisição, ele chama. Então, agora vem aqui. Aí, ó. Ele pegou, ó. Então, ó. Por que a primeira vez o bin não tinha sido criado? É, o bin sempre é criado no momento em que... Você percebeu que no primeiro ele não estava criado e depois ele estava. Todo o manage bin é criado na primeira vez que ele é acessado. Então, ele criou o objeto, ó. Criou o objeto. Ele imprimiu aqui o endereço de memória dele. Então, agora eu já mostrei para vocês como que eu pego o manage bin. Só que eu preciso de outras informações. Não é só com esse bin que eu resolvo o problema. Que outra informação que eu preciso? Eu preciso saber qual que é a página que eu estou logado. Não logado. A página que eu estou acessando no momento. Por que isso? Ué. Na verdade, a primeira coisa que importa é... Eu tenho páginas que são públicas e tenho páginas que são protegidas. Eu preciso saber se eu estou em uma página pública ou se eu estou em uma página protegida. Se eu estiver em uma página pública, eu não preciso checar se eu estou logado. Por exemplo, a tela de autenticação é uma tela pública. Eu não vou estar já autenticado na tela de autenticação. Eu só vou estar autenticado nas outras telas. A tela inicial do sistema, às vezes algum home que você faça. Então, você pode ter páginas públicas. Então, eu vou pegar aqui a página atual. Como? Usando o OmniFaces, ele tem um que chama GetViewId. Esse GetViewId, ele serve para pegar a página atual ou a página corrente. Vamos ver só para testar para vocês verem como que ele está funcionando. Então, página atual, só para a gente ver se ele está pegando certinho. Então, com essas duas informações, eu já consigo começar a trabalhar. Então, por exemplo, vou rodar agora, por exemplo, o Cidade. Vou rodar o Cidade. O Cidade, por exemplo, ele não seria uma página pública. Ele teria que ser uma página protegida. Então, qual que vai ser o nosso algoritmo? O nosso algoritmo vai ser assim, mais ou menos. Estou numa página pública? Estou. Ignora. Então, continua normal. Estou numa página protegida? Opa, estou. Ah, está numa página protegida? Tem usuário logado? Tem. Sucesso. Ah, estou numa página protegida e não estou logado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o usuário tentou trapacear. O que eu faço? Devolve ele para a página de login. Então, vai ser esse princípio que a gente vai fazer. Então, aqui a primeira vez ele anula o mesmo, né? Aqui, ó, a página atual, ele pegou, ó. Barra pages, barra cidades, ponto xhtml. Aí, ó. Ele conseguiu pegar a página. Então, ou seja, ele conseguiu capturar a página. Aí, ó. Pegou certinho para mim. Então, eu já tenho a página. E a partir da segunda aqui, se eu autenticar, né? Então, até ele abriu por enquanto, porque não tem o bloqueio, né? Mas se eu rodar aqui a partir da segunda vez a autenticação. Aí, deixa eu rodar aqui rapidão. E ele vai criar o manage de bin. Deixa eu só criar aqui para vocês verem, ó. Só para lembrar aqui. Então, eu tenho que, pelo menos, apertar um botão. Aí, ele cria. Aí, ó. Ele criou o manage de bin, ó. Não está mais nulo. E pegou a página atual. Deixa eu ver a página atual que ele pegou. Aí, ó. É a página de autenticação. Beleza. Vamos agora, então, melhorar isso. Deixa eu parar aqui. Então, agora, eu já tenho a página atual e tenho o manage de bin. Eu vou começar primeiro com a parte da página atual. Então, eu vou pegar isso daqui. Corta para cima aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para verificar se essa página atual é a página de autenticação. Ah, como que eu sei se é a página de autenticação? Ué, vocês viram ali que ele tinha o barra pages barra nome ponto xhtml. Então, quer dizer que é ali que eu vejo se tem alguma coisa. Então, eu vou criar aqui uma variável. Boolean é página de autenticação? Vou fazer isso. Como que eu vou fazer? Verificando se a página atual contém o seguinte texto. Autenticação ponto xhtml. Ou seja, é página de autenticação true ou false? Se contiver esse texto, é uma página pública, true. Se não contiver esse texto, é uma página privada ou protegida, falso. Então, o true para mim, beleza. O true sucesso, continua, não tem problema. O usuário pode navegar à vontade. O problema é quando essa linha 19 aqui der falso. Aí, o que eu vou fazer, então? Aqui, nem vou precisar colocar mais isso daqui. Vou fazer um if. Vou fazer um if colocando. Vou colocar o not. O not, lembrando, é para inverter. Ou seja, não é a página de autenticação. Ou seja, se não for a página de autenticação, quer dizer que aqui dentro, na linha 21, eu estou em uma página privada. Se eu estou em uma página privada, eu preciso verificar se eu tenho usuário logado. Aí, eu pego e coloco isso daqui. Beleza. Vamos ver, então, se deu bom. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou debugar só para a gente ver se está certo. Eu gosto bastante de debugar essa parte aqui, porque até para evitar dor de cabeça, né? Vou primeiro debugar com a parte de autenticação, para vocês verem. E depois eu debugo com a tela de cidade. Para ficar bem didático, para vocês entenderem. Opa, aqui. Estou no cara errado. Vou esperar ele iniciar aqui. Está carregando. Beleza. Carregou. Aí, ó. Pegou a página atual. Página de autenticação. É a página de autenticação? True. Sucesso. Então, ignora. Continua. Beleza, ó. Continuou. Sem problema. Ele abriu. E se fosse a tela de cidade? Ah, a de cidade? Vamos ver. Vamos ver a tela de cidade. A tela de cidade, vamos rodar ela aqui. Um S. É debug S. Debug on server. Aí, ó. Qual tela atual? Ah, é a tela de cidade. É a página de autenticação? Falso. É a página protegida. Então, entrou aqui dentro e pegou o autenticação BIM. O autenticação BIM aqui, no caso, ele vai estar valendo. A gente acabou não mostrando o valor dele aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui o valor que ele está valendo. Deixa eu rodar de novo aqui. Dar um refresh. Então, autenticação BIM aqui. Ele vai estar valendo aqui. Ele está pegando o... Deixa eu colocar um system aqui, só para a gente ver. Ele está aguardando esse errinho aqui de não usado. Só para dizer que ele foi usado aqui. Só para ele parar de incomodar. Só para a gente ver aqui o que ele tem. Então, vamos debugar a tela de cidade. Debug S. Só para vocês entenderem. Então, aqui, ele vai entrar aqui dentro. Tá. Só que aqui dentro vai acontecer um problema. Esse comando aqui, ele pode me trazer nulo, como ele pode trazer algo. Se ele trazer nulo, quer dizer que o usuário nunca entrou na tela de login. Ou se ele entrou na tela de login, ele traz de frente de nulo. Aí, eu tenho que checar o usuário logado. Então, eu vou ter que fazer dois testes. Primeiro, eu tenho que ver se esse aqui vale nulo. Então, lembrando. Se esse aqui vale nulo, quer dizer que o usuário... Aí, ó. Vamos pegar aqui, ó. Autenticação BIM. Está valendo nulo. Por que está valendo nulo? Nulo quer dizer que o usuário nunca entrou na página de login. Ou seja, ele já foi despertão. Ele foi direto, né? Então, ele nunca tentou apertar o entrar. Ele nunca instanciou o manês de BIM. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o primeiro bloqueio. Então, eu vou fazer aqui um bloqueio. Então, opa. Então, vou fazer aqui. Se... Vou fazer um if. If o autenticação BIM, ponto. Se ele for igual a nulo, o que eu faço? Eu faço uma navegação. Como assim? Eu faço faces, ponto. Vou usar o próprio OmniFaces. O OmniFaces, ele tem um método que chama navigate. Aonde você passa para ele, para onde você quer navegar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Barra pages, barra autenticação, ponto. XHTML. Ou seja, eu forço o usuário a ser redirecionado para a tela de autenticação. Ah, da onde eu arrumei esse barra pages? Pages, daqui, ó. Barra pages, barra autenticação, ponto. XHTML. Vamos testar para vocês verem, ó. Com a tela de cidade. Vamos debulgar aqui. Deixa ele iniciar. Para vocês verem como que é ele funciona. Então, resolvi o primeiro problema. O segundo problema, qual que é? É se o usuário alguma vez já entrou na tela de login, apertou o botão entrar, ou seja, ele tentou logar alguma vez, tentou, não conseguiu, mas o manejo de BIM foi criado. Aí, o que é que eu tenho que verificado? Se o usuário logado tem informação. E, caso não tiver, eu mando para a tela de... Aí, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Página atual. Cidades. É página de autenticação? Falso. Pega o manejo de BIM. Ou seja, ele nunca entrou. Agora, o que é que eu faço? Entro no navigate. Vou dar o play, ó. Ó, só para vocês verem aqui, ele está na tela de cidade, ó. Está chamando aqui, ó. Aqui na tela. Cidades. Vou dar o play aqui, ó. Vamos voltar ali, ó. Agora. Aí, ó. Foi mandado de volta. Ah, e se eu tentar dar um desperto e dar um enter aqui? Mesma coisa. Você dá um enter aqui. Vou dar o play. Aí, ó. Ele te manda para a tela de... Opa. Deixa eu ver o porquê que aconteceu isso. Ah, tá. Porque na segunda ele criou o BIM. Falta acertar isso. Lembra que na segunda vez o BIM é criado, ó. Falta eu acertar isso agora, ó. Então, aqui, ó. O BIM na segunda vez foi criado. Agora, eu vou fazer um outro IF para acertar isso. Beleza, então. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Se der isso aqui certo, beleza. Aí, eu vou fazer um IF. IF. Fazer o seguinte. IF. Se a autenticação BIM for diferente de nulo, o que eu faço? Agora, eu faço o seguinte. Eu pego do autenticação BIM. Aqui, o que eu faço? Do autenticação BIM, eu pego o usuário logado. Então, eu pego o usuário logado. Esse usuário pode valer duas coisas. Pode valer nulo, quer dizer que o usuário que ele criou é falso, que ele tentou autenticar. Ou pode valer diferente de nulo. Diferente de nulo quer dizer que ele autenticou certo. Então, eu vou fazer um IF aqui. Se o usuário for igual a nulo, o que eu faço? Eu também navego para a tela de autenticação. Isso aqui serve para resolver esse segundo problema. Quando o BIM já está criado. Então, em algum momento o BIM já foi criado. Aí, eu tenho que testar se o usuário é igual a nulo. Caso o contrário não entrar em nenhum desses três. Ah, tá. Faltou o return aqui, né? E faltou o return aqui. Caso o contrário não entrar em nenhum desses três. Aí, eu navego para a tela principal. A tela principal minha. Qual que é aqui? Ele navega. Ah, não precisa colocar nada aqui. Falei errado. Beleza? É só isso. Eu faço esse bloqueio aqui. Então, normalmente lembrando. Isso aqui é para ver se eu estou na tela pública ou bloqueada. Se estiver pública, tranquilo. Se estiver bloqueado, entra aqui dentro. Eu pego o BIM da autenticação. Se o BIM da autenticação não foi criado. Quer dizer que eu nunca entrei na tela. Então, eu vou lá e navego para a tela da autenticação. Se o BIM já foi criado. Eu pego o usuário. Se o usuário é igual a nulo. Quer dizer que eu não consegui logar. Então, também devolve para a tela de autenticação. Vamos testar aqui, então, agora para ver. Vamos testar aqui. Fazer os testes. Vamos rodar. Então, o primeiro teste. Vou rodar a tela de cidade. Vou rodar aqui. Só para a gente ver. Vou rodar aqui ela. Vou nem debugar. Vou até rodar direto para ganhar tempo. Vou rodar a tela de cidade. Esperar ele iniciar aqui. Vai levar uns 30 segundos mesmo. Esperar ele iniciar. Aí, beleza. Por que ele veio para a tela de autenticação? Porque não está logado. Ah, vou detratar na cidade de novo. Aí, não dá. Entrar na cidade. Ah, e se eu logar agora? Se eu logar... Beleza. Se eu logar... Authentic Key. Agora, vou tentar entrar na tela de cidade. Aí, ó. Certinho. Agora, eu consigo. Agora, se eu der a Entra aqui, ó. Beleza. Ele entra na tela de cidade. Ele entra em qualquer tela que eu tenha. Qualquer... Opa, é Stables, né? Agora, ele entra em qualquer tela. Certinho agora. Então... Opa, bloqueou aqui a digitação. Está... Opa. Estou apanhando aqui. Está a 2.xhtml. Ah, aqui está com um erro lá na tela mesmo. Então, mas... Qualquer tela que você rodar agora, ele vai abrir agora. Então, ele tem que rodar agora. Aí, ó. Tela de produto. Se eu parar e tentar de novo, ó. Vou parar. Vou acessar a tela de produto. Vou dar um play aqui. Vou dar um play aqui para vocês verem. E vou tentar, só para vocês verem de novo, que o nosso bloqueio já está funcionando agora. Com isso, então, eu fecho a primeira parte do que o José me pediu. Que era fazer o controle de acesso de usuário. Para bloquear acessos não autorizados. Agora, a segunda parte, que eu vou começar na próxima videoaula, que ele me pediu. É a parte de esconder ou aparecer coisas de acordo com o usuário logado. Isso aí também é importante. Esperar ele iniciar aqui. Beleza. Iniciando. Aí. Ó, vou tentar entrar na tela de produto. Vou dar um refresh. Aí, ó. Foi para a tela de autenticação. Por quê? Porque eu não estou logado. Beleza, então, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar no gostei. Pegar depois o código fonte do GitHub. E deixo novamente o meu agradecimento para o José aí. Obrigadão, cara. Pessoal, é isso. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.